O Zoltarman, ele falou, Tati, por que você nunca fez vídeos falando sobre o movimento NoFap? É, porque eu sei lá, eu sou contra. Eu sou, assim, eu sou a favor da minha amiga Sissi. O que que é? Sissi vem aí, né? Sissi, iririca, chega a qualquer momento. Sissi, iririca. Eu sou a favor, entendeu? Então, como é que eu vou ser contra o NoFap? Eu tô esse tempo todo falando pras mulheres experimentarem, conhecerem, fazerem com tudo, todas as coisas possíveis pra descobrir o que que vai funcionar melhor, e aí eu falo pros caras, não, não pode. Eu acho que, não sei se você concorda, a punheta poderia salvar muita guerra de acontecer, muito assassinato. Se o cara, em vez de, vai, né, pela emoção, bater sua punhetinha e ficasse em casa. E isso, pô. O Putin, o Putin, vou invadir a Ucrânia? Ou não? Vai lá, bate um punheta e fala, ah, quer saber? É, é. Vou dormir, tá, beleza. Não ia invadir a Ucrânia, cara. É, eu concordo. E eu acho que funciona pra mulher também, eu vejo muito cara falando, ah, quando eu preciso tomar uma decisão importante, se eu bater uma, eu fico mais centrado e tal, funciona pra mulher. Pra mulher também? Outra coisa, que a amiga se se ajuda, cólica. É? Isso tudo é termo pra eu não ser pega no YouTube, né? Tá. Cólica, tá com cólica, moça? Dá seus pulos e resolve aí, vai sujar um bocado, mas se vira. Passa. Dor de cabeça, também ajuda. Tá com insônia? Mesma coisa dos caras, os caras também fazem isso pra poder dormir. A insônia já me resolveu também. Insônia? Tem que fazer, pessoal. É isso. Qual foi o máximo num dia, Paquito? Isso é uma pergunta tão indelicada, meu irmão. Não, eu perguntei porque eu vou te falar a minha, você não vai acreditar. Lá vem o Naldo. Chegou o Naldo aí. Não, não, não é Naldo, é verdade. Três eu nunca passei, velho. Quatorze, velho. Você sabe que é quatorze? Nossa senhora. Eu morri no dia. No tipo, o Pinto falava assim, velho, vai dormir, cara. Sangrando já. Passado, né? É, abatido. É, abatido. Não, ele já tá no modo avião, já. Véio, cara, só me deixa em paz. Vai embora. Faz ideia. Ele via a sombra da mão. Aquela sombra da mão chegando. A mão vinda. Não, não. Acorda no meio da noite gritando, né, que nem filme. Não. Ai, meu Deus. Ó. Ó. Tchau, tchau.